Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Camargo e voltamos com mais Battle Station Specific, campanha japonesa. E agora nós estamos na quarta missão, salvando o Shouro. Ela vai ser uma batalha no mar e combate aéreo. Escorte o Shouro, proteja-o de ataques aéreos e inimigos. Conseguindo uma verdadeira de prata, a gente vai conseguir o destruir o anti-aéreo da classe Akizuki. Então, bora lá. Depois das guerras dos Estados Unidos, eles dividiram a sua força de carreira. Isso poderia ser um erro para eles. Nós esperamos uma vitória decisiva quando clássamos com as forças dos Estados Unidos. Porém, o inimigo tem destruído a nossa força de carreira, o Shouro. Essa vaselha é necessária para oferecer cobertura durante as forças de volta em porto Morsby. Então, deve ser escutado para a segurança. A sua sobrevivência é imperativo. É interessante também que na campanha japonesa ainda ocorreu o ataque do Little Wade. Mas com isso, o ataque do Little Wade, as forças dos porta aviões americanos ficaram divididas. E isso pode causar um erro custoso para eles. E no meio dessa bagunça, o Shouro acabou por ser danificado. E esse navio é importante para o desembarque em Porto Morsby. Caso vocês lembrem, é aquele porto que a gente ficou defendendo na campanha americana. E agora a gente vai estar no outro lado da moeda. Agora sim para capturar esse porto. E a sobrevivência desse navio é imperativa. Summa importância. Então, nossos objetivos primários são proteger o Shouro. O status do Shouro não deve ser reduzido a menor que 50%. E o objetivo oculto é achar e destruir a estação de Hadar. Caso vocês não saibam, a estação de Hadar está nessa ilha aí. Porque não tem jeito de uma estação de Hadar ficar boiando no mar. Então, obviamente vai estar nessa ilha aí. O objetivo é colocar os maiores obras que tem aí. Unidades eliminadas. Tem um cruzador de classe Mogami que a gente pode usar. Pode transformar no Tony. Ou o Kuma. E o Kuma está com azar hoje. Porque eu não vou usar ele de novo. A gente pode usar o Zero. O Zero para quando a gente estiver disponível. Ou o J7W com o Shindan. Vai usar o Shindan mesmo. Essa vez aí. A gente pode mudar de regular. Então, esperar o loading. Pronto aí. A gente começar a missão. E aparentemente mais uns terços e marinas na missão. Então, quanto antes lançar o avião de reconhecimento. E reconhecimento. Re-admira o guto dos vasos de escritório. Mesmo a maior força da Nave Imperial. A nossa tarefa é entrar para o Port Moresby. A gente já foi descoberto. Maravilha. É bom. Eita! É... O show está dedificado, mas o deck dele está reparado o suficiente para a rotina para decolagem, pouso e aeronaves. Aqui em uns 5 minutos ele deve estar pronto para a gente lançar as aéreas. Aí vai para você estar bastando um serviço aqui. Que chato você ficar na anti-aérea de um navio. Principalmente em um navio japonês que não tem uma anti-aérea muito boa comparado ao Clavon. Que é uma anti-aérea muito melhor. Mas faz parte. Enquanto isso a gente não pode lançar nenhuma aeronave. E quantos minutos tem ainda que a gente vai procurar para ver esse submarino. Eles estão indo direto para nós. Agora a gente pode lançar. Então, segundo a informação da Recon, as nossas forças perdão o trato de submarinos inimigos. Apenas um milhão de milhão daqui. Diga a eles de continuar olhando. Os submarinos podem estar em qualquer lugar. Vamos mirar com esse submarino aqui rápido. Ah! Vamos! Vamos mirar com esse submarino aqui rapidamente. Com as nossas cargas de profundidade, não é? Já era! Uma só! Uma estacionamento de radar inimigo. Descobre-se! Atenção de AA. Temos muitos flores perdidos. Para o carro, o que é que precisa. O pessoal já está começando a ficar um pouquinho desesperado. Um pouquinho avançado, mas... Oh, caramba! Não tem muito! O esquadrão de inimigo foi destruído, senhor. As unidades de inimigo estão descobertas. Nós temos um golpe, nós temos um golpe. Bom trabalho, capitão. Eles vão ter problemas nos encontrar agora. Ela está tomando excesso de dano. Ela está tomando. Mais um minuto, gente. Só mais um minuto. Ufa! Mais... Devastadores aí! Mais torpedeiros! Oh, caramba! Mais, gente! Mais um golpe! 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 Boa, anti-airia japonesa! Eu posso falar, a força aeronaval é o melhor, mas... E se essa força aeronaval foi cruzada contra vocês, né?! O jogador japonês tá fugido, né? Talvez não seja tão cedo para pensar em uma rápida, enorme vitória e um fim a esta guerra. Há tantos, não há nenhum fim a eles? A América tem uma grande capacidade industrial. Se eles manterem o seu apoio, encontrarão isso difícil com esta guerra. Sir? Não se esqueça. Nós estamos fazendo um bom progresso. A América não vai nos impedir. Sir, os lutadores estão prontos e prontos. Excelente. A patrulha a aéreo é a defesa mais efetiva contra os atingentes aéreos. Deixando sua carreira sem a patrulha a aéreo pode ser uma destruição. Uma nota de patrulha aí, né? É... O diálogo lá tá importante, mas o diálogo lá... O Exington tá no fundo do mar agora, infelizmente. Foi afundado pelo Zikaku. E... É... 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 Uma coisa foi dita, né? É que... É que... E reconhecido pelo japonês aí... Que... Se os Estados Unidos manterem esse... Esse... Potencial industrial deles aí... Vai ser... Um jeito difícil... Os japoneses vão encontrar uma maneira... Uma maneira difícil de vencer essa guerra. E realmente... Um dos motivos... Que os Estados Unidos terem vencido era justamente esse potencial industrial que... Ah! Outro! Outro! Não sei porque eu tô dando uma herda. É... Manter esse potencial industrial aí... Um dos fatores que mais... Contribuiu... Um dos fatores que contribuiu pra vitória americana. Tipo que... Se ali... Um tanto... O território... É... Americano... Mais o... Potencial... Industrial, né? É... Meio difícil. Meio difícil de combater... É... Não vai ficar... A gente vai com... Mais aquela coisa de qualidade e... Que compra... A qualidade... É... Quantidade contra a qualidade. E geralmente... Que é... Que é provado na guerra... Que a quantidade... Geralmente vence sempre. Serviu... Um dos... Um dos motivos também... Que se provar... A Alemanha... Tinha um tanque muito bom... Mas... Sei lá... A Rússia... Que tinha... Tava produzindo... Tanque... 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 Também... Junto com os aviados... Também enviavam tanques... A qualidade acaba por fazer... A quantidade acaba por fazer... A quantidade acaba por fazer diferença... Mesmo que a qualidade seja... Não seja muito boa... Os alemães eram muito bom... Mas... Não sei... Não sei... Tem menos... Precisa de... Uma população muito bem treinada... Para fazer... Para usar um tanque... Então... Usar um tanque... Só o potencial... Só o potencial... Cumprir... Então... A gente está... Praticamente... Com a missão cumprida... Então... A gente está com... É... Para tudo é aéreo... Sempre... Nossa disposição... E... Agora... É... Só manter aqui... Só partir para Port Moresby... E... Agora... As missões... Lembrando que as missões... Vão ficar mais... Longas... Agora... Tipo... A gente está batendo aqui... Uns 15 minutos... Essa aqui também... Eu vou bater uns 15 minutos... 15... 17 minutos... Mas... Daqui em diante... Vai ficar... Acho que isso... Essa aqui é... Praticamente... A última missão tutorial... E... Agora... Sim... Vai ficar... Batalha... Batalha... Mesmo... Exatamente... Temos entrado... A zona de seguro... Todas as unidades... Head for Port Moresby... E é isso aí... Conseguimos... Acho que é... Na área... Mais segura aí... O Shoho... Está... Está protegido... Está... Segura... Agora... É arrumar... Na área de Port Moresby... E... Capturá-la... Apesar dos ataques pesados americanos... Aos portas aviões... Esses poupes americanos... Nosso porte-aviões... É... Não sei... É... Bom... Apesar dos ataques pesados americanos... Nosso porte-aviões... É leve... O Shoho... Conseguiu... Atenção... Mar de Coral e enquanto isso a força principal conseguiu uma vitória gloriosa ao distribuir o S.F. Flexion, então, o caminho para Port Morgon está livre e a operação para desembarque está totalmente autorizada e com isso conseguimos nossa medalhinha de ouro, então, espero que vocês tenham gostado desse episódio, não se esqueçam de comentar, compartilhar, não se inscreverem e eu lhes vejo no próximo. Até mais!